Triste hora aquela noite Que você me disse adeus Compreendi naquele instante Que era o fim dos sonhos meus Nosso amor durou tão pouco Mas podia ser maior Se você me amasse um pouco Eu estaria bem melhor Hoje está fazendo um ano Que você mudou meus passos Mudou todo o meu destino Me deixou neste fracasso Já fiz tudo nesta vida Pra tentar te esquecer Meu caminho é sem saída Eu não vivo sem você Eu não quero nem pensar Em te ver beijando outro Meu ciúmes é tão grande Sem você eu fico louco Esta triste solidão Está me matando aos poucos Perdi a ilusão de tudo Sem você eu fico louco Eu não quero nem pensar Em te ver beijando outro Meu ciúmes é tão grande Meu ciúmes é tão grande Sem você eu fico louco Esta triste solidão Está me matando aos poucos Perdi a ilusão de tudo Sem você eu fico louco Sem você eu fico louco Oh, 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 oh